Não, quase não. Eles têm medo, Roberto. Só vai, Roberto. Onde você está? Você está onde? Eu estou aqui na fazenda do Elias. Vamos subir ali para me tirar uma foto? Você quer? Mentira que você vai subir em cima do urso. Sim, eu vou tirar foto ali. Ah, vai. Ah, eu achei que você ia subir em cima do urso. Eita. É de imagem, não? Olha, mano. Eita, que radical! Olha lá. Entendeu? 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 Agora vamos para onde? Vai agora? Um churrasco da carne. Um churrasco lá no Elias. Ele também vai passear lá na chácara dele. Gente, eu estou indo lá. Aonde? Na chácara do Elias. Eu sou churrasqueiro hoje, entendeu? É aqui pertinho. Olha o churrasqueiro. A carne está toda aqui. Todo mundo esperando. Já são 11h40. Eu achei que ia estar ligando aqui para a gente chegar. Mas eu aço rápido. Mas eu aço rápido. Enchi. Enchi da roupa. Enchi da roupa. Não, a есть. É uma faça. Vós, fica. É uma faça. Não, é uma faça. Certo? Pode ir? Pode ir. Vai, vai, vai. Certeza? Pode ir, mas vai. Certeza? Não, daqui é um possível. Pode ir. Pode ir. Certeza? Pode ir. Ah, de onde é motorista, Elias? Não, não. Não, não está. Não, não, não. Não, não está. Pode ir. E aí, aqui é a minha casa. E aí, motorista. Ô, Suzana, Suzana. O Chiquinho vai dar tibu, ó. É uma sereia. Onde é Suzana? Vai, carrega os cachorros. Vem. Fica aí, hein? Cabeça. Ela queria pular? Olha, tava na beira da piscina. Vou pegar a água dele. Qual é o presente? Qual é o presente? Esses dois, ó. Olha lá, cojeita. Olha lá, foi que leia. Ganhou de quem? Ganhou o quê? De presente? De barriga. Os cachorros, gente. Olha também os cachorros que eu ganhei. O churrasqueiro aí, ó. Churrasqueiro, ó. Onde tem fósforo? Onde tem fósforo? Fogo. O churrasqueiro esqueceu o fósforo. Eita, churrasqueiro. Ah, cara. Qual é o churrasqueiro que esquece o fósforo? Roberto. Como é que é, Suzana? Qual é o churrasqueiro que esquece o fósforo? Roberto. Roberto. O churrasqueiro é o churrasqueiro. Aí. Ensina pra ele, ensina pra ele como é que ele se acende. Eu pego um papel de gênero assim, bem grande, enrolo ele na mão. Ó, entendeu? Dá umas seis, oito viradas assim. Aí eu encharco ele de óleo, põe ele em tipo um canudo ele assim, põe o carvão dentro. Eu faço um gaiola no carvão, acendo a beirada do papel e o gente vai queimando. Sozinho? Pega sozinho, eu não preciso sofrar, de abanar, nem nada. Eu nunca acendi fogo de churrasqueiro. Onde que é agora? Ih, né? Isso vai demorar demais. É mesmo. Isso é um resíduo. Você não que quis churrasqueiro, primeira vez. Quer quebrar a cabeça um pouquinho? Quer que já faça? Já faz o melhor. Já tá regando, Roberta. Vai passar seu marido, Laura. Vai passar seu marido. Você é muito terrível. Gente, ela só come. Não deixa nem o cachorro comer. Ô, eu tô morrendo de fome, coitado. Olha lá, a senha tá magra, velho. A gente vai fazer dois aqui, ó. Olha lá. O meu já pegou, Laura. O meu pegou. Bora ver qual vai ser mais rápido. O do Elisa ou o do Roberta? É, Roberta, eu acho que você perdeu já. Eu tenho que pegar o pé, hein? Vamos, vamos. Vem pra cá, sim. Você perdeu, viu? Vem pra cá. Ih, você perdeu. Você perdeu, viu? Perdeu. Você perdeu. Vem, velho. Vem, tá bom, velho. Aí, vem isso aí, ó. Olha o foguinho do Roberto. Aí, Roberto, faz aquela cara de novo. Nossa, que vergonha. Vou mentir. Cadê minha tábua aqui pro churrasco? Sem tábua aqui. E, Roni, você vai mandar duas, três tábua pra gente. Cadê essas tábuas? Aí, ó. O churrasco aqui sem tábua. Cadê? Tô aguardando, viu? Tá vindo de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso não, Mato Grosso. É Mato Grosso, é Mato Grosso. Olha lá, nadador é profissional. Vai dar um tibu na piscina também. Quem? Olha lá, vai gravar. Vai lá, Suzana, que ele nadar. Gente, vamos tomar um banho de piscina? Olha, Chiquinha, olha a banho. Vai nadar. Bem pouquinho assim. Foi meu pai que me ensinou. Olha lá, nada aí, nada aí pro povo ver. Eita! É a banha, né? Aí já dá pra fazer a propaganda do Elias Esporte, olha lá. Agora tem que assar a primeira capa de gordura. Quando isso aqui estiver saindo sangue, porque onde saiu sangue? A parte de cima, aí você vira. Aí depois você faz o corte e só dá a selada. Se eu não saber acender o fogo, mas caçar sabe. Tá bem, né? É a banha, né? Não tem que assar. Tá bem, né? Arruma, arruma, arruma. Não tem que o que eu posso fazer. Ah, não tem que o que eu posso fazer. Geronimo, cuidado pra você não machucar, Geronimo. Você sabe o que é cachoeira, Geronimo? 6 horas da tarde, a gente chegou aqui em 11 horas. É, agora 6 horas da tarde, tá saindo o primeiro pedaço de carne. Né, Roberto? Olha que certo, viu? Olha lá. Olha que suculento. Quando o Roberto tá fazendo o churrasco, você tá fazendo o que, Su? Eu tô fazendo uma sanada aqui, ó. Maravilhosa. Dá um limãozinho aqui, ó. Tô uma delícia essa salada. Bem temperadinha. Que chiquinha você tá fazendo? Tá prontando o que aí? Mandioca, mandioca, sustança. Isso. Macaxeira. 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 É. O que é Chiquinha? Ela só tem nome. Ela não é Maranhense, né, Su? Não, não tem nada de Maranhense. Ela só tem o nome, só nasceu no Maranhense. É o que eu sei. Júlio sabe fazer nenhuma tapioca direito? Nossa. pegou a chiquinha pegou a chiquinha obrigado pela vida irmã Elias pela vida da Marcinha nos recebe nesse lugar com tanto carinho agora como era mesmo vamos comer